Música A gente tá aqui com a Malena andando atrás de pessoas, olha a Malena ali, a Malena tranquilona, olha a Malena aqui ó, Malena, a Malena tá aqui, a Malena tá fazendo Vamos procurar aqui uma criança legal, uma criança carismática, uma criança bonita, uma criança que tenha o dom de brilhar Música Oi, será que encontramos a criança? Tudo bem? Tudo bem Qual é o seu nome? Leonardo Diz uma coisa Leonardo, você curte o canal da Ubisoft Brasil? Eu nunca ouvi falar Música O canal de TV? O canal de TV? Vamos tentar mais uma vez, você conhece o canal do Youtube da Ubisoft Brasil? Não É um canal, que é o canal principal da marca, aonde passa o que? Passa a UbTV, que são as lives, que o Felipe Caretoni e a Fernanda Pineda chamam pessoas, youtubers pra fazer lives Ah, então esse negócio que tava passando agora aí? É, exatamente, e a gente também tem sabe o que lá? Conhece a Malena? Sim Você gosta muito da Malena? Uhum Ah, isso é um bom sinal Então, a Malena tem um programa exclusivo no canal do Ubisoft Brasil, que é o Joga a Malena Que inclusive tem um Joga a Malena, que passa no final do mês, que ela chama um fã pra jogar com ela no programa, não é legal? Uhum Então tá, você gostaria de ser adulto por um dia e entrevistar a Malena? Sim Então grita assim Eu sou adulto por um dia! Hã? Grita assim Eu sou adulto por um dia! Eu sou adulto por um dia! Você vai entrevistar a Malena, meu caro, vamos lá conhecê-la agora! Uau! Show do Lê! Uuuu! Olá, eu sou o Leonardo e eu vou hoje entrevistar a Malena Aê! Entra aí, Malena do Cá! Aê! Tá linda! Tudo bom, cara? É um prazer que você vai aqui no seu show É tão difícil ficar sem você Quando você criou o primeiro vídeo? Agora dá pra ela! É, isso! O primeiro vídeo eu gravei em 2012 Em julho de 2012 Eu não lembro exatamente o dia Mas já faz três anos Quase pra quatro Como é que você se sente tendo tantos fãs assim? Cara, é muito legal Porque é legal saber que tem um monte de gente que gosta de mim Que gosta do que eu faço E eu tento dar o mesmo carinho que eu recebo de vocês de volta Quantos vídeos mais ou menos você ia fazer? Mais de mil vídeos Nossa! Quanto tempo você deu? Olha, três anos e meio pra fazer mil vídeos Mais de mil Esse é o show do Léo Beijos pra vocês que estão em casa Esse é o último recado da Malene Fui! Pode ir! Tchau! Tchau, Léo! Tchau! Eu acho que eu vou perder o meu emprego Depois dessa coisa maravilhosa Muito carismático Adorei o óculos Por favor, Ubi Não me demitem